Olá, bem-vindos a este albinar, que é mais uma iniciativa de estreitamento de laços entre a Anvisa e as vigilâncias sanitárias. Nós tivemos um encontro presencial com os gestores em fins de março e apresentamos algumas anções da Anvisa e recebemos dos gestores algumas dúvidas. Isso nos motivou a dar continuidade nesta iniciativa, resultando no nosso webinar de hoje. Eu espero que todos aproveitem este evento e um bom webinar para todos.